Fala galera! A série Stranger Things é uma série bombástica e viciante de se ver, né? E uma das coisas que mais fazem a gente se apaixonar é os personagens. E dessa vez vamos conhecer a história da nossa Onze, toda a sua trajetória para chegar onde ela chegou hoje. Vamos conferir agora, no quadro 45 Fatos, sobre Millie Bobby Brown. Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo no mundo das séries, deixa aquele like e vamos lá! Millie Bobby Brown, nascida no dia 19 de fevereiro de 2004 e por incrível que pareça tem 15 anos. Sua nacionalidade é na Espanha e suas profissões são atriz e modelo britânica. Filha de pais ingleses cujo nome são Kelly e Robert, ela é a terceira filha de quatro filhos e sua carreira não foi nada fácil de alcançar. Quando mais nova, a família de Millie fez de tudo para fazer com que ela crescesse com a sua carreira. E inclusive já tem muitos rumores de que ela quase falhou a família. Mas todo esse esforço, sem dúvidas, foi recompensado, pois ela já é um sucesso em todo o mundo. Millie já participou do elenco de Era Uma Vez no País das Maravilhas, onde fez a Alicia no País das Maravilhas. E no ano seguinte, fez a Madison em Tulis e também em CIS. Nossa Minnie também fez ótimas participações em Modern Family e Grey's Anatomy. E 2016 foi um ano de sucesso, já que ela entrou com tudo para fazer uma das personagens principais em Stranger Things. Como a Onze ou Eleven, que sem dúvidas é uma personagem que conquistou nossos corações na série. Em 2017, ela participou do filme Godzilla e já está confirmada para o filme Godzilla vs Kong, que estreará em 2020. Uma curiosidade bem interessante é que para ela participar, entrar para o elenco de Stranger Things, ela tinha que raspar a cabeça. Ou seja, cortar todo o cabelo. É isso mesmo, galera. Mas isso não foi um problema, já que teve algumas pessoas que a encorajaram para poder fazer isso. Porém, sua mãe não aceitou muito essa história não. Mas né, com o tempo, a Millie convenceu que era uma ótima oportunidade. Ela sempre chamou atenção por ser uma menina muito madura. Melhor dizendo, uma menina com personalidade amadurecida em seu papel em Stranger Things. E para quem não sabe, o primeiro beijo da nossa Millie foi nos sites de gravações de Stranger Things. Sim, galera. Ela deu o primeiro beijo gravando junto com o Mike. Que fofura, né? Ela já conta com mais de 29 milhões de seguidores em seu Instagram. E claro, ela posta muitas fotos de lindas. E também de seus trabalhos como modelo, atriz e muito mais. Recentemente, ela se envolveu em uma polêmica por fazer um tutorial de maquiagem falso. Entre aspas. Muitos a acusaram de fazer o tal tutorial de maneira incorreta. Mas nossa Millie não se calou. E se defendeu através do seu Instagram. E explicou que não era nenhuma experiente no assunto. Mas estava procurando o melhor jeito de compartilhar suas rotinas de maquiagem. Como podem criticar uma neném dessa, né? Ela já teve um encontro maravilhoso com nossa brasileira Maísa. Em uma propaganda da Samsung. Já que ambas fazem parceria com a marca de celulares. Que inclusive deixou os fãs apaixonados no encontro entre elas. Muitos não sabem. Mas ela tem um problema de audição. Ela nasceu com a audição parcial. Em um dos ouvidos. E infelizmente perdeu a maioria da audição nesse ouvido. Durante vários anos. E inclusive, quando grava as cenas para Stranger Things. Os produtores da série tinham que gritar bem alto. Ação! Para que ela pudesse escutar. E saber que tinha começado a gravar. Ela já ganhou muitas premiações por suas atuações. E também já manteve o relacionamento com o cantor. Mas infelizmente não durou muito. E a Millie anunciou o término. Dizendo que mesmo separados. Eles mantinham um relacionamento de amizade e respeito. Ela se tornou a pessoa mais jovem da lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Além de ser nomeada Embaixadora da Boa Vontade da Unicef. Que é um projeto que influencia outras crianças a lutar pelos seus direitos na sociedade. Além de encorajá-las a mostrar o valor de cada uma delas. Além de todos esses trabalhos. Nossa Millie já tem sua própria linha de maquiagens veganas. Lançadas há pouco tempo. É, como vocês podem ver. Ela já é um sucesso. E hoje em dia podemos dizer que sua família não precisará mais passar sufoco. E claro, já podem confessar que todo esforço valeu a pena. Como vocês podem ver, a vida da nossa Millie é bem agitada. E cheia de pedras no caminho da fama. Ela não conseguiu nada fácil. E é uma inspiração para cada um dos seus fãs. Que a admiram e sabem que ela tem potencial para cada trabalho. E cada esforço. Que ela faz para sempre dar o melhor de si mesmo em suas produções. Que nossa Millie, ou Onze, possa crescer cada vez mais com seus trabalhos. E que venha a próxima temporada de Stranger Things. E aí galera, gostaram do vídeo? Já quero indicações de cada um de vocês aqui nos comentários, hein. Sobre quais personagens vocês querem conhecer. Que sem dúvidas eu trago para vocês. Obrigado por assistir até aqui, galera. Voltem sempre. E até mais. Tchau, tchau, tchau.